Oh, 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 oh Sim, eu sei que era só mais A senhora vive a vida inteira Como você não queria Não posso perceber Que agora que eu sonho Você é cego, nem nota Quando eu tomo ainda nada Quando o dia está madrugada Você gastou sua cota Eu não posso me avisar Mas o caminho é nosso amor Tudo se passa Eu queria insistir Mas o caminho só existe Tudo se passa